Esse vídeo é um vídeo que foi uma sugestão do meu amigo João Alberto, ele que sugeriu essa dica, e realmente eu procurei aí na internet, não achei nada que explicasse realmente como se calcula o CG, então valeu aí pela dica João, um amigo aí, cliente, então tem algumas dicas aí que ele está dando que eu estou seguindo e fazendo uns vídeos bacanas aí pessoal. Nesse vídeo estarei mostrando como calcular o CG do seu aeromodelo, em asa retangular, asa trapezoidal e depois no final vou mostrar nas ilustrações aí da asa tipo Zag, que é um pouquinho diferente. Então começando pelas nomenclaturas aí que a gente vai utilizar, vou estar mostrando aqui para vocês, está numa asa trapezoidal, aqui a gente tem a raiz da asa, a raiz e a ponta da asa. A raiz é a parte que vai estar na fuselagem do seu avião, geralmente a parte mais larga da asa. Corda da asa é a parte que pega aqui do meu bordo de ataque até meu bordo de fuga. Então aqui eu tenho o bordo de ataque, que é onde o vento atinge a asa, e meu bordo de fuga, onde o vento sai da asa, ele passa pela asa saindo pelo bordo de fuga. Então corda da asa, comprimento total do bordo de ataque ao bordo de fuga, raiz da asa, parte mais larga, ponta da asa. Então quando eu falar corda da raiz, é o comprimento total aqui da parte mais larga da asa. Corda da ponta, comprimento total da parte menor da ponta da asa. A asa retangular, a corda da raiz é igual a corda da ponta, tá? Como que funciona esse cálculo do CG? Geralmente, para a maioria dos aviões, ele fica a um terço do meu bordo de ataque, tá? Estou falando do caso aqui da asa retangular, tá? Então eu vou dividir aqui minha corda em três, vou pegar o primeiro terço, vou marcar aqui, aqui é onde meu avião deverá ficar equilibrado. Esse um terço da corda dá 33% do valor da corda, tá? Então assim, ele pode variar um pouco, de 25% até 35%, ou seja, o CG pode estar um pouquinho mais pra frente ou um pouco mais pra trás. Dependendo do modelo ou do seu estilo de voo, você vai ajustando isso daí conforme você for voando e achar que tá muito adiantado, muito atrasado. Por exemplo, Tucano. Tucano, ele tem um voo mais rápido, então eu posso deixar um pouquinho adiantado meu CG, né? Não vai ficar necessariamente a um terço, vai estar um pouquinho adiantado. Um aeromodelo 3D, acrobático, eu posso deixar ele no limite, lá nos 35%. Então ele vai estar um pouquinho atrasado, tá? Aí vai do estilo de voo, depende do aeromodelo, da construção, da distância da hélice até meu bordo de ataque, da distância do meu bordo de fuga até a cauda do meu avião. Então tem vários fatores que influenciam no CG, tá? Não é simplesmente colocar um terço da minha corda e achar que vai estar correto. Isso daí é uma base pra você começar a regular o seu aeromodelo. Dependendo do voo, se achar que tá com peso de cauda, tá subindo muito ou tá com peso de nariz, depois você vai ajustando o peso da sua bateria ou da sua eletrônica pra se adequar ao seu estilo de voo. Outro detalhe importante, avião, a combustão, tá? Sempre calcular o CG com o tanque vazio, tá? Porque se você calcular o CG com o tanque cheio, quando esvaziar seu tanque, com certeza, se o seu tanque estiver pra frente da linha do CG, o seu avião vai ficar com o peso de cauda e você vai ter dificuldade pra pesar. Então isso daí deve estar até nos manuais aí dos aeromodelos. Glow, gasolina, enfim, a combustão. Deve-se sempre acertar o CG com o tanque vazio, tá? Aqui da retangular, então você vai, você tá olhando aí a corda da asa, tá? Do lado direito aí em vermelho, ela é igual a corda da raiz, a corda da ponta igual a corda da raiz. Eu vou calcular um terço, vou marcar e vou equilibrar com a minha eletrônica toda, inclusive a bateria, tá? Principalmente a bateria, é com ela que eu vou fazer o meu ajuste do CG, colocando ela pra frente ou trazendo ela mais pra trás, tá? Asa trapezoidal. Na imagem aí você pode observar que a ponta da asa é menor, obviamente. O aileron faz parte da asa, tá? Observar isso daí, porque às vezes a pessoa vai calcular e esquece de fazer a medição do aileron. O aileron faz parte da asa e tem que medir tudo junto. E tem a asa enflechada, tá? Que é a asa zague. No finalzinho eu vou estar falando. Então, a asa retangular, voltando nela, tem a corda aí do lado direito, você tá vendo aí em vermelho. Eu vou calcular um terço, vou marcar e vou equilibrar, tá? CG da asa trapezoidal. Como que eu vou fazer esse cálculo? Aqui eu vou mostrar rapidinho. Por exemplo, a asa do sesma, tá? Ela é no meio retangular e na ponta ela é trapezoidal. Como que seria feito isso? Eu teria que tirar uma corda média dessa ponta e aí eu ia ter um terço da corda média, que eu vou mostrar logo logo na frente, e um terço da minha corda da parte retangular. Aí eu tiro a média entre a corda da ponta aqui, que é trapezoidal, e a corda da parte retangular ficaria entre as duas, tá? Mas eu nunca fiz isso, pra falar a verdade. Avião pequeno, e aqui a diferença é mínima também, dá uns 3 centímetros. Eu simplesmente pego a parte retangular aqui, um terço, e faço a verificação e já coloco pra voar, faço ajuste fino em voo, tá? Depois do voo eu vou acertando isso. Mas tem um macete aí pra você tá calculando certinho a asa tipo trapezoidal ou multicordas, né? Que no caso aqui ela tem a corda constante na parte retangular e a corda aqui que varia na asa trapezoidal, que tem a raiz mais larga e a ponta mais fina. Então na sequência de imagens aí eu vou estar mostrando agora a corda, o CG da asa trapezoidal, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha corda da raiz, tá? Vou pegar a corda da raiz e a corda da ponta. Eu vou prolongar essa corda, tá? As duas cordas. Então o ideal seria você pegar um pedaço de barbante ou uma linha, esticar aqui no comprimento da corda e cortar os dois pedaços, tá? No tamanho da corda, tanto da raiz quanto da ponta. E depois você vai estar invertendo. A corda da raiz, você vai estar jogando lá na ponta da asa, tá? E a corda, o tamanho da corda da ponta, você vai jogar na raiz da asa. Feito isso, você vai traçar uma linha. Pode também esticar uma linha, tá? Que vai pegar nas pontas aí dos prolongamentos que você fez e vai cruzar no meio da asa, tá? Cruzou no meio da asa, esse ponto do cruzamento é a sua corda média, tá? Então você vai estar medindo essa corda média, lá do bordo de ataque até o bordo de fuga, e vai estar colocando um terço, vai estar marcando um terço dessa medida que deu. Exemplo, minha corda média deu 15 centímetros. Então eu vou estar marcando em 5 centímetros do bordo de ataque, tá? É dessa maneira que se calcula um CG de asa trapezoidal. E por último, vou falar da asa Zag, tá? É uma asa enflechada, que ela tem uma diferença aí na hora do cálculo do CG. Ela é semelhante à asa trapezoidal, tá? O mesmo procedimento que eu fiz, eu vou fazer na Zag. Lembrando mais uma vez que o aileron faz parte da asa, tem que ser medido nessa hora de prolongar as cordas, tá? Então eu vou colocar de preferência numa mesa grande ou no chão mesmo. As minhas eu faço no chão, marco risco com giz, alguma coisa assim, tá? E com barbante pra você poder ter o comprimento das cordas. Então eu vou apoiá-la num lugar aí que dê pra medir. Vou prolongar a corda da raiz e da ponta da asa e vou inverter esses prolongamentos, tá? Igual como você tá vendo aí na imagem. Invertir, vou traçar aquela linha cruzando no meio da asa, pegando lá nas pontas dos prolongamentos e vou encontrar minha corda média, tá? Achei a corda média da asinha da Zag. A diferença dela pras outras asas é que eu vou medir, vou marcar a 1 quinto da minha corda média, tá? Não é 1 terço, é 1 quinto. Essa que é a diferença da Zag. Cálculo de CG. Tem muita gente aí que tem dificuldade em encontrar o CG de asinha Zag, tá? Então 1 quinto, se for 15 cm, exemplo dos 15 cm, vou marcar a 3 cm da minha corda média, tá? Bordo de ataque 3 cm. Marco dos dois lados, né? Pra poder equilibrar, vou colocar de ponta cabeça e vou estar verificando se ela fica equilibrada, tá? A asinha Zag é bem crítica se ela ficar com o peso de caldo, tá? Então na dúvida, se acha que não está sabendo acertar ou a medição do aileron está com alguma diferença, alguma dificuldade, na dúvida, coloca aí meio centímetro a um centímetro adiantado, tá? Que se ela tiver com o CG atrasado, ela não vai voar. O avião ainda você consegue trazer com dificuldade, dar uma acelerada, mas a asinha, se você jogar ela com o CG atrasado, ela vai sair girando, você não vai ter controle nenhum e vai acabar caindo, tá? Agora na prática, aqui vou mostrar pra vocês como ajustar o CG, tá? Do aeromodelo. Esse aqui é um Cessna. O Cessna, ele tem a asa, parte central com corda constante, tá? A asa retangular e as pontas com asa trapezoidal. Então aqui ela vai afinando, eu posso ajustar fazendo aquele procedimento de achar um terço da corda média desta parte da ponta da asa, achar um terço da corda da parte central da asa, tirar uma média entre as duas, entre os dois CG aqui encontrados, para eu ter, ou seja, desse tipo de asa, tá? Com mais de uma corda, tá? Mais de um tipo de asa, a asa retangular e trapezoidal. Como eu já conheço kit, e pra kits assim, que a diferença da ponta da asa também é mínima, tá? Ela é um pouquinho mais curta aqui a corda do que a parte central, eu não vejo necessidade de estar fazendo todo esse procedimento. Eu simplesmente vou medir um terço aqui da corda da parte central da asa, tá? Pra calcular meu CG. Em manuais de kits, geralmente já vem a quantos centímetros do bordo de ataque você deve marcar pra ajustar o CG. Esse kit aqui, por exemplo, que eu mando manual, eu já recomendo colocar a vareta numa distância que já é a distância do CG. Então você não precisa nem estar fazendo essas marcações. Você pode simplesmente equilibrar na vareta de reforço da asa. A vareta já tá no CG. Mas se não tiver, você vai calcular aqui do jeito que eu vou mostrar agora. Só relembrando, a asa retangular, um terço da corda, a asa trapezoidal, um terço da corda média, e a asa enflechada, tipo zague, é um quinto da corda média. Então aqui eu tô com uma trena, eu vou esticar aqui, ó, pra ver o comprimento da minha corda. Deu 18, 18 centímetros. Então um terço, eu vou estar marcando aqui a 6 centímetros do meu bordo de ataque, tá? Lado da frente da asa. Então marquei aqui dos dois lados, tá? De repente o avião asa baixa, você tem que equilibrar ele de ponta cabeça, e o asa alta você equilibra normalmente ele em pé, tá? Aqui eu tô com a ponta do dedo, então você vê que ele tá bem equilibrado, ó. Não tá nem muito o nariz pra baixo, nem a cauda pra baixo, tá? Então tá ideal aqui. Se tiver, você marcou aí os pontos, tá equilibrando, ele ficou assim, o nariz embaixo, você tá com o sergio adiantado, você vai ter que recuar a sua bateria, tá? Colocar o peso mais pra trás. Se você marcou aí, tá lá na vareta, ou no seu interço aí que marcou, e a cauda tá muito pra baixo, tá? Seu sergio tá atrasado. Então você vai ter que adiantar a sua bateria, ou o que você tiver de peso aí dentro do avião, pra poder compensar isso. O ideal é que ele fique bem, principalmente a parte de baixo da asa, fique bem, ali bem nivelado, tá? Pra ele voar bem. Então aqui, ó, mostrando de longe, tá um sergio ideal. Se ele tiver o nariz embaixo, seja adiantado. Nariz pra cima, caldo embaixo, seja atrasado. Tá? Então, tá, estão dadas as dicas aí. Se quiser, dá uma olhada no suporte lá que eu comentei. No começo do vídeo, tem lá umas imagens, pra você fazer um aparato aí, pra você conseguir tá equilibrando, balançando, seja do seu aeromodelo. Tá? Espero que tenham gostado aí da dica, das dicas, e um bom voo aí pra você. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.